Yasmin, eu vou até aproveitar a sua participação, vou pedir para que você fique com a gente para poder entrevistar o relator, o deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará. Ele foi escolhido relator da PEC dos Benefícios na Câmara e é com ele que a gente conversa agora, notícia em primeira mão aqui na Jovem Pan News. Deputado, muito boa noite, eu sou William Travasso, comigo tem Fabiana Barroso, comentarista Pan, Yasmin Costa, nossa repórter em Brasília. É uma batata quente, deputado, essa responsabilidade de assumir um assunto, uma PEC tão polêmica e com tanta pressa, num momento tão difícil para a sociedade em função dos reflexos de uma inflação? Eu acho que é uma solução, William. Eu acho que num momento de tanta dificuldade, uma pós-pandemia, uma dificuldade econômica, com tanta gente com desemprego, com tanta gente passando necessidade no Brasil inteiro, mesmo no maior estado do Brasil, no centro de São Paulo, a gente vê muita pobreza, muita tristeza. E você tem a oportunidade de negar um prato de comida a quem tem fome num momento crítico como esse, e os governos com tanto dinheiro no caixa, isso é até um crime doloso, porque você está negando a oportunidade das pessoas de comerem. Eu acho que a gente tem que ter uma compreensão que, se a gente conseguiu avançar com o PLP 18, que virou a lei complementar 194, para diminuir impostos, e agora a gente consegue criar uma condição de distribuir renda, de garantir um conforto maior para as famílias mais carentes, pessoas que estão impossibilitadas de comprar um bujão de gás, pessoas que estão vivendo com R$ 400, que já não dá mais para fazer uma feira com dignidade aqui no meio do estado. Nós temos 1 milhão e 300 mil pessoas que vivem do auxílio emergencial aqui no Ceará. São quase 4 milhões de pessoas que dependem do auxílio emergencial para garantir o seu sustento. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, que as arrecadações cresceram, tanto dos estados como do governo federal, e distribuir. É lógico que a gente precisa superar algumas dificuldades burocráticas, legislativas, mas tudo que a gente puder fazer para minimizar o problema e as dificuldades que o povo vive e lutar contra a fome, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que a fome tem pressa e o Congresso Nacional está no caminho certo, fazendo o seu papel, legislando, para minimizar os efeitos dessa crise que nós atravessamos. Deputado, no início nós falávamos em torno de R$ 38, R$ 39 bilhões, agora já falam em R$ 42 bilhões. Vai furar o teto? Não vai furar o teto? Não, o teto automaticamente, no momento que você cria uma excepcionalidade, você também cria a excepcionalidade com relação ao teto. Eu fui o presidente da comissão especial que votou o teto do gráfico. Naquele momento era um momento crítico de inflação alta, de desequilíbrio fiscal, de falência da Petrobras, a Petrobras estava em um momento de muita dificuldade, e a gente tinha que tomar algumas medidas restritivas. E uma delas, inclusive, para dar credibilidade para o Brasil, junto ao mercado internacional, era o teto do gráfico. Agora está diferente, o Brasil tem reservas internacionais fortíssimas, o Brasil tem um equilíbrio fiscal organizado, o Brasil tem um excesso de arrecadação, só nesse primeiro semestre. Nós tivemos um excesso de arrecadação de 42% em relação ao primeiro semestre do ano passado, ou seja, dinheiro não é problema, e o que a gente precisa é de um ajuste orçamentário. No fundo, no fundo, o que nós estamos fazendo é um ajuste orçamentário. Tem brasileiros passando fome, passando necessidade, tem o desequilíbrio dessa questão internacional do diesel, porque a Europa, que consumia nas termoelétricas a gás, o gás da Rússia, com a guerra, está transformando essas termoelétricas a gás, em termoelétricas a óleo diesel. O diesel teve uma demanda muito crescente, e para estabilizar isso, eu estou tratando a PEC do biodiesel e se acoplando a isso, aquele que mais precisa do diesel, que é o mais frágil do mercado, que são os caminhoneiros. Eu sofri de caminhoneiro, eu sei a dificuldade que é a luta pelas estradas ruins do Brasil. Então, não só as estradas de São Paulo que são muito boas, mas as estradas do Brasil são catastróficas, muitas vezes estradas de terra. Para você superar essa deficiência de logística, e ainda com o diesel caro, o auxílio caminhoneiro também é muito importante. Então, deputado, vamos lá. Então vamos às provocações, muito em função do que a oposição fala, de que, por exemplo, esse valor não resolve a vida do caminhoneiro. E o senhor, como filho de caminhoneiro, sabe que o custo é altíssimo hoje. Ele praticamente triplicou o valor do frete em função do aumento do combustível. Muitos falam que, na verdade, é uma estratégia do governo, é uma medida eleitoreira, porque ela só vai até dezembro, e depois aquele que quer assumir, que resolva o caso. Ou seja, que ela vem para atender uma demanda de uma desvantagem que o atual governo tem em função do seu concorrente na pesquisa eleitoral. Porque o problema economia, ele é muito importante na decisão do voto. É uma PEC eleitoreira ou não? A fome não tem co-partidária nem bandeira de time de futebol. A fome só sabe a necessidade dela que está passando por ela, é que tem a agonia. Indiferente disso, a gente tem que encontrar soluções. A medida, ela vem para socorrer quem mais precisa. Na questão do aumento do auxílio emergencial, de R$ 400 para R$ 600, você ajuda as pessoas a fazer uma feira, pelo menos para garantir o sustento da família. Na duplicação do valor do Vale Gás, tinha gente comprando gás aqui, no Nordeste, de três parcelas. E voltando ao cavão, voltando ao fogão à lenha, voltando exatamente a aquecer as suas comidas num traveco de madeira, ali com dois tijolos, porque não tinha como mais cozinhar. Isso é uma realidade fática. E tentar resolver os problemas é a nossa função. Indiferente de eleição ou não. O que nós não podemos deixar é o Brasil rico, com muito dinheiro no caixa, e seus filhos passando fome. Isso sim é que é uma declaração de guerra ao povo brasileiro. Isso sim é que é uma tragédia ao povo brasileiro. E a gente precisa exatamente harmonizar, porque inclusive a lei do teto prevê, isso é funcionalidade. Eu vou até estudar se é necessário ou não o estado de emergência. Porque na própria lei do teto do gasto, tinha estados sociais em que, na crise social, na crise econômica, essa questão do teto poderia ser superada. Se a gente conseguir resolver, sem precisar decretar o estado de emergência, nós vamos resolver. Agora, o que nós não podemos é simplesmente, em função de uma eleição, de uma disputa política, quer dizer, não, tu vai morrer de fome, e nós vamos disputar a eleição. Não, o papel dos políticos é debater os assuntos em profundidade e encontrar solução. Senão, a política não serve para nada. Fabiana Barroso, comentarista. Boa noite, deputado. Deputado, eu vejo muitos falando, até o apelido ficou PEC da Bondade, mas se tratando de orçamento público, vocês votam aí no Congresso Nacional, LDO, são três votações por ano. E a gente sabe que o que está ocorrendo agora, nesse exato momento, também é fruto da bondade que houve da tal história do Fico em Casa. Então, você falou aqui dos caminhoneiros, os caminhoneiros sofreram demais também na pandemia. Outros perderam emprego por conta da pandemia. Então, deputado, como a gente pode diminuir a distância, tanto da oposição, como até de pessoas liberais demais, que neste momento, preferem ficar com a narrativa que o Brasil tem que manter a credibilidade internacional, sendo que o senhor acabou de explicar que o Brasil tem caixa. Então, gostaria que o senhor falasse mais a respeito disso, para as pessoas compreenderem que não se trata de bondade. Fabi, a maior nação do mundo, os Estados Unidos, estão fazendo o que nós fizemos. Quando, na semana passada, a gente estava discutindo a questão do PNC 194, que foi a nossa lei de redução de impostos, o Biden estava mandando para o Congresso americano uma lei também reduzindo o importe dos combustíveis. O que nós não podemos é deixar os irmãos brasileiros sem a deriva, sem o apoio, que é o papel, inclusive, dos governos. Então, eu acho que esses programas de distribuição de renda, junto com as medidas econômicas, vão, inclusive, ajudar o Brasil na retomada da economia. A pandemia foi um caos. Você falou corretamente, a gente precisa sair dela. E para sair dela, o que é? A oportunidade, por um lado, irrigando a economia, baixando o imposto para ter um controle maior sobre a caristia e a inflação. E, do outro lado, é dando capacidade para que a família brasileira possa se alimentar, possa comer e a economia possa voltar. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Eu não passei fome, mas eu vi a fome muito de perto de mim. Eu sei o que é a realidade do interior do Nordeste. Eu sei o que é andar no centro de São Paulo e todo mundo está com medo de andar à noite. As pessoas estão com medo de andar no centro de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a maior cidade do hemisfério sul, o maior PIB da América Latina. Então, isso é fato. E a gente precisa construir alternativa para isso. O discurso político é estagnação. Se estagnar, se parar tudo, vai morrer gente de fome num país rico, a tragédia vai aumentar, a violência aumenta, o caos social aumenta. Para quê? Para dar discurso também para os outros? Isso está errado. Então, não, não vamos perder credibilidade nenhuma. O Brasil tem fundos soberanos à vontade, o Brasil mantém os seus contratos, disseram que a gente ia quebrar contratos quando a gente estava dizendo que ia baixar os impostos, não aconteceu nada disso. Os maiores estados do Brasil todos já aderiram, o povo está muito feliz baixando o preço dos combustíveis, já estão sentindo aí São Paulo mesmo que foi o primeiro estado do Brasil a baixar o preço do combustível, isso já é fato nos pós-de-gasolina. Então, essa realidade é que precisa se reencontrar. O brasileiro precisa se reencontrar com a esperança e com a alegria. E a esperança e a alegria vem em políticas públicas formuladas a partir da necessidade dos cidadãos e das cidadãs. Com a palavra, repórter Pan Yasmin Costa, direto de Brasília. Boa noite, deputado. Pois é, a gente quer saber o seguinte, o Partido Novo já sinalizou que pode questionar essa PEC lá no Supremo Tribunal Federal. Como é que vai ser a estratégia para acelerar essa proposta e evitar aí possíveis questionamentos jurídicos lá dentro da Câmara dos Deputados? O direito de questionar o juiz esperneante, como é conhecido no jargão do juridiquês, é da democracia. Quem quiser... Pode ir ao Supremo, pode ir ao Papa. O que eu não quero é ir pedir esmola. O que eu não quero é ver pessoas morrendo de fome na rua. E vai ficar muito difícil para um juiz dar uma decisão contrária a um programa que dá de comer as pessoas que estão com fome. fica muito difícil para o juiz impedir que você consiga irrigar a economia a partir dos mais necessitados. Eu acho que é uma contradição muito grande para o mundo cristão você tomar uma decisão como essa. Então, eu acho que a formatação jurídica vai ser perfeita. Você me conhece e sabe que eu não faço rolo. Eu sou muito transparente das minhas coisas. Eu acredito que a gente tem condições de ir no diálogo, no consenso, construir no parlamento dentro da legalidade as saídas que o Brasil precisa. Agora, a gente precisa enfrentar o debate e fazer o diálogo. Esse radicalismo juvenil, já que é o partido novo, não vai levar a nada. O que vai levar é a condição que a gente tem de pegar o dinheiro que está dentro do governo, que está arrecadando mais, que está sobrando dinheiro no caso, como sobrou no ano passado. O Brasil, no ano passado, teve um superágio de mais de 400 bilhões de reais. Onde é que foi esse dinheiro? Esses mesmos partidos que criticam. Esses bilhões terminou indo para o mercado financeiro, que é onde não precisa. Por quê? Porque a sobra do tesouro, a sobra do tesouro, do ponto de vista financeiro, ao final do ano fiscal, termina todo sendo canalizado para pagar juros e amortizar dívidas. Então, dívidas no governo. Então, o que a gente precisa agora é pegar esse dinheiro e canalizar para quem mais necessita, que é exatamente o povo necessitado que está passando necessidade, que está passando fome. Deputado, o senhor falou que o senhor não é um deputado de rolo. Eu gostaria que o senhor definisse para mim o que seria um deputado de rolo. Você me apertou sem me abraçar, né? Deputado de rolo é um deputado que pode muitas vezes tentar passar por cima da legislação, pode criar... Eu sou contra Jabuti, eu não boto Jabuti. Eu já relatei várias matérias na Câmara, estão no terceiro mandato e, graças a Deus, não tive meu nome envolvido com Jabuti, com coisas escandalosas. Eu sou o único deputado do Ceará que votou contra o orçamento secreto. eu acho que dinheiro público tem que ser transparente, onde tem dinheiro público tem que ter transparência. Eu acho que a RP9 é necessária? É. Mas ela não pode ser tratada como um recurso que não pode prestar conta com o povo brasileiro que é quem paga os tributos, quem paga os importes. É por isso que eu digo, eu não faço tudo menos na transparência, na dignidade, para que a gente possa, inclusive, construir a partir da política uma mudança que o Brasil precisa e merece. Nós somos um país muito rico, e é triste a gente ver um país estagnado como o nosso. Aqui no Nordeste tem muita oportunidade, principalmente no setor de energia, e agora mesmo, essa semana que vem, uma agência reguladora querendo cobrar transmissão de energia do Nordeste para o centro consumidor, que é o Sul e o Sudeste. Isso está errado. A gente tem que distribuir riqueza e dar oportunidade para as regiões mais pobres. O Brasil precisa se entender como um todo. Nós temos tudo para ser uma grande importância mundial, e a gente se perde no discurso da política, que é a preocupação da família. Nós não podemos estar só pensando em eleição, é quatro anos pensando só em eleição. Está errado. Vamos juntar, vamos conversar com todo mundo e vamos encontrar caminhos. E tem caminhos. Fabiana Barroso. Deputado, eu gostaria que o senhor então explicasse também um pouco melhor para nós, para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, em relação à PEC dos biocombustíveis. Do que se trata e qual o planejamento de votação, se ela vai ser realmente apensada aí a essa amenda constitucional? Nós temos dois momentos, Fabi. Um momento assim, quando a gente tirou o ICMS e tirou os impostos federais, aquela paridade entre o estímulo ao biocombustíveis, que é a nossa matriz, a primeira do ciclo econômico do Brasil, foi a cana de açúcar. O Brasil faz alfa há 500 anos, faz açúcar há 500 anos. O que a gente precisa é exatamente entender o que o Brasil entendeu na década de 70, quando teve a primeira crise do petróleo. Qual foi a alternativa? Proalco, programa do álcool. E a gente tem que manter essa competitividade. Nós evoluímos do Proalco para agora com o etanol, que é um combustível, inclusive, melhor. E nós temos que evoluir também dos biocombustíveis com o biodiesel, porque nessa crise internacional, o biodiesel pode suprir qualquer possibilidade de desabastecimento. O que a gente precisa é ampliar o mercado com o biodiesel, que é muito importante, inclusive, para o agro brasileiro. Então, eu acho que a PEC do biocombustível é exatamente buscar recriar uma paridade que estimule do ponto de vista econômico a produção dos biocombustíveis, seja etanol, seja biodiesel. E, por outro lado, também, ela se complementa na PEC 1, que era a PEC 16, porque para manter a paridade no etanol, agora, que você zera os impostos, naqueles estados que vão zerar os impostos, o que acontece? você precisa manter um diferencial de 30%, 40% entre o valor do etanol e o valor da gasolina. Então, para isso, a gente vai ter que aportar o recurso e nós estamos botando 3,6 bilhões na PEC 1 exatamente para fazer esse subsídio direto para manter a paridade. Yasmin Costa. Deputado, para valer, precisa ser votado agora lá no plenário da Câmara dos Deputados. A gente está falando aí de uma semana, das últimas semanas antes do recesso parlamentar. A ideia, como a gente tem ouvido ali nos bastidores, é votar nessas últimas semanas. Mas, efetivamente, o senhor, como relator, qual que é a ideia de quando que vai ser votada essa PEC que ficou conhecida aí como PEC das bondades? Yasmin, a gente tem ainda que terminar o ciclo das 10 sessões extraordinárias do plenário. deve estar se encerrando na terça-feira. Nós temos uma audiência pública que já estava programada da PEC 15 para terça-feira, porque eu estou ouvindo todos os segmentos envolvidos e relacionados ao biodiesel, exatamente para, aliás, o biocombustível, para ver exatamente quais são as ações que a gente precisa tomar no sentido de viabilizar essa questão dos biocombustíveis. E a minha expectativa é que daqui, quarta para quinta-feira da próxima semana, a gente consiga concluir o relatório. É lógico que com o advento agora da PEC 1, o meu serviço aumentou, então a gente vai ter que adensar o que veio da PEC 1 com o que tem na PEC 15 e apresentar o relatório. Apresentando o relatório até quarta ou quinta-feira, a gente pode concluir a votação na comissão especial essa semana e deixar para o esforço concentrado da próxima semana a votação no plenário. Acredito eu que até o dia 15 a gente tem condições de concluir a votação na Câmara e se necessário for talvez uma segunda votação no Senado porque quando a segunda votação no Senado chegando de manhã às vezes volta até de tarde porque já volta dentro do consenso que é construído. Danilo, você falou que está no teu terceiro mandato. Todos nós enfrentamos essa pandemia e sabíamos que em algum momento isso ia chegar no bolso do brasileiro muito em função das medidas restritivas, da perda de emprego, enfim, de todos os reflexos dessa crise que nós vivemos. Nós não esperávamos uma guerra entre Rússia e Ucrânia mas isso aconteceu no início do ano. O grande questionamento é sobre a implantação às pressas num ano eleitoral em curto espaço de tempo com uma duração pequena dessa PEC dos benefícios. Faltou planejamento por parte dos políticos em Brasília? Nós já não sabíamos que íamos enfrentar isso? Por que nós não nos antecipamos e preparamos e discutimos isso de uma forma madura, com calma, sem tanta pressa? William, eu fui relator do PLN 26 que foi o dinheiro que aportou recursos em 2000 e final de 2021 para garantir o pagamento do auxílio emergencial no ano passado. Naquela época eu já defendi os R$ 600. Por quê? Porque eu já sabia que R$ 400 não era o suficiente para pelo menos uma cesta básica digna para a família, para quatro pessoas. Já sabia disso. Esse PLP 18 que virou a lei complementar o 94, eu dei entrada no dia 11 de março, porque eu sabia que a gente precisava enfrentar essa crise dos combustíveis. agora eu não sou do governo, eu sou um deputado e como deputado eu procuro fazer propostas que possam ser aprovadas na Câmara e construir no consenso. O que fez a PEC, a PLP 18 andar com velocidade foram aqueles aumentos abusivos da energia. Aqui no Ceará aumentou 24% para o consumidor doméstico, urbano e 32% para o consumidor rural, o que é uma loucura na inflação de 11%. Então eu acho que a gente precisa ter iniciativas. O papel do Poder Executivo é planejar sim, mas ninguém conserta passar. Então vamos cuidar do daqui para frente. E no daqui para frente nós temos um caos social instalado, nós temos uma dificuldade econômica e financeira instalada e nós temos uma sobra de caixa dentro do governo, porque em matéria de financeira a arrecadação está crescendo no país inteiro. O Brasil é muito rico, o Brasil tem suas contradições até do ponto de vista do crescimento da arrecadação no momento de crise. Então eu acho que ninguém poderia realmente, você tem toda a razão, eu perdi uma irmã na pandemia, eu sei a dor do que uma família perdeu um ente querido nessa pandemia da Covid que aconteceu, ninguém conseguia nem entrar no hospital, porque ninguém podia nem no hospital visitar uma pessoa que a gente quer bem. mas eu sei também que a gente tem que ter coragem para enfrentar nos momentos críticos. E, inclusive, hoje eu ouvi uma frase muito bacana, não importa que o gol seja feio, o importante é que o gol seja válido, nós temos que fazer o gol, então nós temos que resolver o problema e o problema está aí e nós temos que resolver porque o Brasil não precisa de um centavo emprestado para resolver o seu problema na crise que passa 30 milhões de brasileiros hoje. Nos microfones da Jovem Pan, o deputado federal Danilo Forte do União do Ceará, ele que foi escolhido relator da PEC dos benefícios. Muito obrigado pela sua participação, deputado, um ótimo final de semana para o senhor e uma boa semana de trabalho. Obrigado, obrigado a todos e vamos para frente com o Brasil que a gente vai construir melhor.